E essa lecra aqui é do campeão do... Também é do campeão do Festival Some Friends, né? Também tem. Ah, isso é. O Renato explicou aqui, eles explicaram. Ronaldo, velhinho, velhinho. Quem tá querendo pegar essa lecra dele aí? Eu fiquei em segundo, ele ficou em primeiro, o Gargamel ficou em terceiro. Você tá no calcanhar ali só. Toma ali, cara. Eu tô querendo. O Gargamel também tá querendo. Gargamel! Aí é triste. Virado esse lance, né? Dessa competitividade sadia. Sadia, isso. E se estimula, mas é uma coisa que não anda. Não tem valores, né, cara? Não tem... Oh, quem paga mais? Se você comprar uma rifa, corre que lá vem rifa. E é do bairro, né, cara? O Sur Friends, Sur Friends, é tipo amigos. Corre que lá vem a rifa. Mas vem muita gente, cara. Então... O Casu explicou que tem lista de espera pra entrar, né? É. A galera começou... O que que acontece? Quando tem as categorias, tem a do Sur Friends, raiz. Então, nós somos raízes. Lá do fundão. O fundão que eu digo é lá no Rádio Clube. Sim, sim. Esquecido, né, meu? Então, o pessoal... Lembro. Eu falei, eu fui criado na Zona ZN ali. Aí o Sol, lembra do Nego? Sim. Aí o Toninho. Pô, então, é... Da onde veio tudo? Então, o que acontece? O Jardim Castelo, o Rádio Clube... Da São Jorge, Santa Maria... Pô, e hoje fica com o mundo assim... Unido, cara. Que é o que é mais legal, sabe? Pô, eu lembro... Eu morei na Maldaricotinho, né? De moleque. Eu estava conversando aqui. Eu lembro... O primeiro cara que eu lembro, assim, de saber, de ouvir, que pegava onda era o Baton. Baton, pô. Beijão. É? Baton, coração. Tinha o pessoal da... Cobracan. É, então. Tinha o pessoal da... O Orelha ali, da Divinéia, né? Tinha o Orelha. Um até que veio depois policial, né? Também. Isso. Então, os caras todos... O Hugo, o Bob, né? O Bob, na verdade. O Bob. Esse lance de raiz é muito louco, porque, assim, é memorável. É de se respeitar, né, cara? Eu sou raiz de diadema, cara. Mas diadema, é muito fácil... Ele é raiz também. É muito fácil você ser raiz. Você é lá do Rádio Clube, pô. Cara, sim. É muito fácil. E eu lembro que... Mas ainda mora lá ou não? Não, não, não. Hoje eu moro pra cá. É muito... O cara fala, o cara é raiz do surf de diadema. Mas não importa. Não, tem amigos lá. Tem muito amigos. E pegou a nossa infância. Tem muitos amigos lá. Eu sou raiz do surf de diadema. Eu sou o primeiro surfista favelado do ABC, entendeu? Hoje considerado e nomeado pelos meus seguidores como o embaixador do bate-volta. Eu nem sei o que é o embaixador, o que isso significa. Mas eu aceito. E vivo isso porque assim, meu... É o cara que representa. Represento. Aquela quebrada. E vivo isso. Amo o bate-volta. Quero descer com todo mundo. Qualquer um de você que quiser descer comigo, pode me chamar no direct. Eu moro na beira da imigrante. Na minha casa eu escuto o carro de vocês passando na calada. E não me chamando. Daqui a pouco o Aldo vai comprar um trailer, um motorhome, para levar a caramba. Caramba, esse cara... Não te importando. Falando do Beto Índio, aí o que acontece? O Beto Índio fez uma promessa. Se o chupetinho voltar, meu irmão, eu vou pegar uma onda em São Pedro. E até hoje ele não vai para São Pedro. O Beto Índio vai para São Pedro para acabar a promessa. Então por isso que está isso tudo. Mandar um salve para o Beto Louco também, para o Beto Alemão. O Beto Alemão, eu conheci ele no mar, na Praia Grande. Ele falou, caramba, você é o cara do bate-volta, o jeitão dele. Ele falou, irmão... Foi através dele que eu conheci o Surfrinds, voltando agora. Ele falou, tem um festival Surfrinds e tal, irmão. Você tem que conhecer. Não está rolando por causa da pandemia, mas vai rolar. E parece que, mano, ele linkou isso. E quando eu fui ver, eu já estava na beira da praia, no Marlon. Com os caras lá. Mandar um salve para o Marlon também. Me recebeu muito bem aqui. Aí, a banda The Broccles. The Broccles, Luke. Rato de Praia. Rato de Praia. O Framil. Família Santos lá. Vamos lá também. Família Santos, DJ Jogado. Agora eu vou falar a verdade aqui, hein. Vou falar a verdade. DJ Jogado. Sim, está falando. Caraca, DJ Jogado. Valeu, DJ Jogado. Pela presa lá na Surfrinds. Aí, eu vou dar um toque para vocês. Vou dar um toque, só rapidinho aqui. Vai na surferia. Puta que lanche, cara. Surferia.